Neste vídeo eu vou trazer para você uma análise completa das câmeras do Galaxy A22. Em ambiente de dia e ambientes à noite, vamos ver como o Galaxy A22 se sai. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Então vamos começar os testes na câmera traseira e você já vai começar aí vendo a imagem da câmera principal de 48 megapixels em um ambiente de dia com bastante claridade. Você consegue perceber que a imagem fica muito clara como um todo. Você não consegue ver tanto contraste entre o céu, a minha roupa, o meu rosto, um ambiente no aspecto geral. Então eu acho que o celular acaba processando muito a imagem, não trazendo assim tanta clareza da realidade naquele momento. Isto não significa que a imagem esteja ruim, não. Ela só está muito clara que até se você quiser deixar um pouquinho mais escura, você consegue fazer no próprio celular e na edição de aplicativos de imagem. Mas temos aqui uma diferença com a câmera grande-angular de 8 megapixels. A lente da câmera grande-angular, ela capta menos luz e você consegue perceber que a imagem é um pouco mais escura. Mas por incrível que pareça, embora ela tenha sido mais escura, ela ficou com umas cores de contraste um pouco até melhor que a câmera principal. Não estou falando com relação à qualidade da imagem em si, mas os contrastes, as diferenças de cores, seja no céu, seja no meu corpo ou o resto do ambiente no modo geral, aqui na câmera grande-angular, ela trouxe uma imagem mais próxima da realidade. Já no modo retrato, que utiliza a lente da câmera principal, trouxe uma qualidade de imagem melhor, na minha opinião, do que a câmera principal em si. Você vê que o céu, ele não está tão claro como na primeira imagem. E o desfoque também, ele tem uma qualidade boa, mesmo sendo um celular básico. Ele conseguiu trazer um desfoque bom. No modo geral, a Samsung sempre acerta em seus celulares, seja nos modelos avançados ou nos modelos mais básicos. E eu gostei do que eu vi aqui no modo retrato. Agora vamos ver na câmera frontal, aquela câmera que tira a selfie, como o celular se sai. E eu gostei das imagens, tanto na câmera principal, como na câmera grande-angular. Você consegue até perceber que as imagens que o celular traz, ela é de cores um pouco mais quentes, de cores mais vivas. E o celular, ele também acaba dando uma maquiada no rosto. Mesmo que eu entre nas configurações e tire todo tipo de modificação para embelezamento de rosto, o celular, ainda assim, traz um pouco disso, não mostrando totalmente a realidade da pele da pessoa, que no caso aqui, foi a minha imagem. E eu gostei do que eu vi. Se você dá uma atentada no céu, ele não está tão claro como na imagem da câmera principal. Ele está com o céu mais próximo a uma naturalidade. E eu achei isso bem legal, seja na principal ou na grande-angular da câmera frontal. Já aqui no modo retrato, a câmera frontal traz uma qualidade legal de desfoque pela proposta do celular. Você consegue ver sim que ele tem um pouquinho de distorção, dependendo do momento da imagem, principalmente na área do meu cabelo, ele não fica 100% desfocado. Há um erro entre o meu cabelo e o desfoque. Fica um desfoquezinho ainda no meu cabelo em si, né? Mas o desfoque, no aspecto geral, ele é bom, vai te atender para o dia a dia, se você quer utilizar esse efeito para tirar fotos. Aqui no conjunto de câmeras traseiras também, nós temos a câmera macro. A câmera macro que vem aqui no Galaxy A22 é de 2 megapixels. Vai aparecer agora a imagem para você, e você consegue trazer um pouco de detalhes para objetos que estiver bem próximo, né? Mas eu, particularmente, te indicaria a tirar foto com a câmera principal e depois dar um zoom no lugar para a imagem ter uma qualidade até melhor, porque 2 megapixels é muito pouco. Se você der um zoom, a imagem já vai ficar distorcida. Agora vamos para os vídeos em ambientes de dia. Vamos começar com a câmera principal traseira. Eu vou soltar o vídeo para você tanto ver a qualidade de imagem, lembrando que este celular, ele grava em Full HD, tanto na câmera traseira como na câmera frontal, ou seja, tanto atrás quanto à frente, você vai conseguir gravar em Full HD. Então agora eu vou soltar o vídeo para você dar uma olhada na qualidade de imagem e também no microfone. Olha só, gravando agora aqui em Full HD, com a câmera principal traseira, com a estabilização também ativada, e aí você vai percebendo como é que fica a estabilização. Estou até tentando não deixar tão retinho, né? Movimentar um pouquinho mesmo o celular para balançar e assim você ter uma noção de como é que fica. Vai vendo também como é que fica o microfone, a qualidade do áudio na captação de imagem, na captação aqui de vídeo. E aí você consegue ter uma noção como é que ela fica e vamos para a grande angular. O vídeo foi gravado com a ativação da estabilização de vídeo, mas ainda assim você consegue perceber um pouco de tremedeira na hora da gravação. Isso não significa que a estabilização de vídeo seja ruim, mas também não significa que ela seja muito boa. Pela proposta do celular, ele traz uma estabilização interessante. A qualidade de imagem é legal e o microfone também, pela proposta do celular, eu também achei ele bem legal. Agora vamos ver a câmera grande angular. Aqui na câmera grande angular, por ela ter apenas 8 megapixels, a qualidade de imagem não é tão boa como na câmera principal. E também a sua lente capta menos luz, fazendo com que a imagem fique um pouco mais escura. Eu percebi na gravação também que mesmo com a estabilização de vídeo ligada, ela treme mais do que na câmera principal. Não sei se o motivo exatamente foi a minha mão, ou então por além de ser um pouco maior, fica mais visível. Você vê que a imagem dá umas tremedeirazinhas mais fortes que na câmera principal, mas pode só ter sido a minha mão mesmo. Já a gravação na câmera frontal tem a mesma percepção de quando a gente tira foto com ela. Uma imagem um pouco mais quente. E aqui na gravação na frontal, você não consegue deixar habilitado a estabilização de vídeo. Então se você acabar mexendo muito o braço, vai ficar mais perceptível no seu vídeo a tremedeira. E sem contar também que nas horas que o sol bate, ele fica um pouco estourado, não trazendo tanta realidade assim num ambiente como um todo. Mas sinceramente, pela proposta do celular, isso vai ser normal que aconteça em muitos outros celulares mais avançados do que o Galaxy A22. Agora vamos ver como o Galaxy A22 se sai em ambiente noturno. Eu não sei se você sabe, mas eu já fiz até o vídeo mostrando pra vocês nos dicas e funções que aqui no Galaxy A22 A22 nós temos como ativar o modo noturno, que serve, que ajuda a você trazer uma melhor qualidade de imagem em ambiente noturno, trazendo uma qualidade com mais clareza, com mais cores e não ficando tão escuro, o que seria o mais natural. Então vamos começar aqui já o teste. Na câmera principal, você vai ver a imagem tanto no modo normal como no modo noturno. Eu sinceramente não vi muita diferença entre as imagens, mas você talvez consiga perceber que o céu no modo noturno ele ficou um pouquinho mais distorcido do que na câmera principal. Embora já estivesse de noite, não estivesse no ambiente não tão claro, o modo noturno não foi tão eficiente assim. Já na sua câmera grande-angular, nós já conseguimos ver um pouco mais de claridade em comparação do modo noturno ativado com o modo noturno desativado. Mas as duas imagens eu acho interessante dizer que trouxe uma qualidade boa, mesmo que a captação de luz na câmera grande-angular seja inferior, a imagem por si só não ficou ruim, a claridade está legal e o modo noturno realçou ainda mais na imagem. Eu vou deixar passando pra você agora, tanto na câmera principal como na câmera grande-angular, como fica também sem aparecer, né? Só apenas o ambiente, como fica a diferença do modo noturno desativado e ativado. Nos aspectos gerais, não fez tanta diferença assim. Você consegue ver um pouco mais no céu, mas nas paredes você também vai conseguir enxergar um pouco mais de cores com o modo noturno ativado e também mais claridade, né? Já no modo retrato à noite, eu achei que o desfoque não ficou muito natural, ele ficou um pouquinho esquisito. O desfoque em si, ele acontece bem, né? Que é em torno do meu corpo, mas a qualidade do desfoque eu achei um pouco esquisita, mas, né? É só aqui a minha opinião. E uma outra coisa que é muito importante você sempre ficar atento, na hora de saber se as câmeras do celular são boas, é se você está inscrito aqui no canal. É isso mesmo, vai, se inscreve no canal, sempre trago análises e opiniões sinceras dos produtos. E curta também o vídeo se estiver gostando, porque dá trabalho e o seu like me motiva, me ajuda a trazer novos conteúdos e mais pessoas conhecer aqui a família compra aprovada. Já os vídeos à noite não se pode realmente esperar muito, né? Um ambiente com pouca claridade vai trazer um vídeo com pouca claridade, até porque aqui a gente não consegue ativar o modo noturno para gravar, então está aí passando para você da câmera principal, você consegue dar uma analisada como é que é, você consegue sim gravar um pouco, você vai conseguir pegar um pouco do ambiente, mas é pouca coisa. Na câmera grande-angular, então, nem se fala. Você vai sim conseguir também pegar alguma coisa, mas a imagem não vai ter tanta clareza assim. Mas a diferença entre a grande-angular e a câmera principal é bem grande, então vai de câmera principal para conseguir trazer o melhor na imagem à noite. Já a câmera frontal traz uma captação de luz bem interessante para o celular, mesmo que o ambiente esteja bem escuro, você não consegue pegar um pouco de detalhe daquele lugar, mas a qualidade de imagem é a mesma coisa que acontece de dia, aquela cor de imagem quente nos vídeos. Mas pela proposta do celular, a qualidade é boa. Bem, era esse vídeo que eu queria trazer hoje para você, esses testes em diferentes ambientes. Eu espero que você tenha gostado, se gostou, deixa o seu like e também comenta para mim o que você achou das câmeras do Galaxy A22. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!